Pera, eu achei esse trailer que eu acho que é vazado da Nova Season. Só tô esperando focar pra eu poder mostrar pra vocês. Ah, não vai focar. Foca, meu Deus. É, eu tirei o som por causa de copyright, essas coisas. Depósito. Tá escrito, acabou o tempo, galera. Aqui não dá, aqui não focou. E é isso, cara. Falou.